É, é, pode, na verdade, quando nós temos direito de uso capião, que nem você, você tem o direito de uso capião. Qual que é o tempo mínimo na posse do imóvel para uso capião? Eu diria que, para uso capião raiz, cinco anos, cinco anos. Tem o uso capião de bem de família, né, que é o uso capião de abandono, que tem outra função, é a punição, dois anos. Aí você fala, ah, mas eu preciso ter cinco anos exatos para fazer uso capião? Para não depender de soma de posse, sim. Para não depender de posse complementar, sim. Nós temos dois institutos hoje que permitem você fazer uso capião sem ter, no mínimo, cinco anos de posse. Quais são esses institutos? A soma de posse, que é prevista no Código Civil, na jornada de direito civil, o enunciado é o 494, da quinta jornada de direito civil. A soma de posse é prevista no Código Civil e na jornada de direito civil. Então, está pacificada a soma de posse. E também hoje, a partir de 2018, o Superior Tribunal de Justiça chegou à conclusão que dá para fazer uso capião com um período, um lapso temporal inferior de cinco anos se você usar a tese da posse complementar ou suplementar. O que é a posse complementar ou suplementar? Esse segundo instituto aqui. Na verdade, soma. O uso capião seu, se durar um ano, vai somar um ano. Se durar dois anos, vai somar dois anos. Três, quatro, cinco, assim por diante. Ou seja, aquele período que durar a ação de uso capião, ele vai ser contabilizado. É o seu caso. É que você não precisa. Você tem 16 anos de posse. Mas esse uso capião que você fez e está em andamento, vamos dizer que demora dois, três, quatro, cinco anos. Esse tempo não é perdido. Esse tempo é somado à posse que você já tem. Isso é a posse complementar. Então, hoje, responder essa pergunta. Qual o tempo mínimo na posse do imóvel para fazer uso capião? A resposta é depende. Se for usar uma posse pura, cinco anos. Se for usar instituto, soma de posse, posse complementar, pode ser até menos. Então, olha como o direito muda. Ele muda muito. E olha que legal.